Olá, boa noite. Foi ouvido hoje o pai do menino vítima de atropelamento na Avenida São Paulo em Sorocaba. No dia do acidente, o motorista fugiu após a batida. O pai chegou acompanhado da atual mulher no segundo distrito onde foi registrada a ocorrência. De acordo com a polícia, o depoimento dele não trouxe nada de novo, mas reforçou o sentimento de que o responsável não pode ficar impune. Vai chamar ele para mais declaração, para ele falar o que realmente aconteceu, para ele ser indiciado. Não se faz isso com ninguém, nem com o cachorro. Recuperada do susto, a avó conta como tudo aconteceu. Ela tinha acabado de chegar de São Roque com um netinho de cinco anos. Eu desci do ônibus, daí ele largou da minha mão para passar do outro lado, daí ele passou correndo na frente do carro. O motorista deu uma resina, daí voltou e foi embora, não parou. O acidente no último dia 25 aconteceu neste ponto da Avenida São Paulo em Sorocaba. Como o motorista fugiu do local, o número das placas foi anotado por uma testemunha de acordo com a polícia. O carro aparece nas imagens gravadas pelas câmeras de monitoramento da Urbis. O motorista dirigia o veículo da empresa onde trabalha, na área da construção civil. Ainda nas imagens, o homem sai de um posto de combustíveis e segue pela avenida. De acordo com a delegada responsável pelo caso, ele poderá responder por outros crimes, mas isso somente após a conclusão de exames médicos. De acordo com a família, o menino continua internado em uma UTI de um hospital em Sorocaba, em estado grave. Está como induzido, está por enquanto mexendo um pouquinho a mão, um pouquinho o pé, entendeu? Ontem mexendo um pouquinho a cabeça, mas ela vai fazer outra tomografia para ver o que está acontecendo no cérebro dele realmente, para ver por que o coraçãozinho está fraco. Segundo a família, o estado de saúde do menino Luiz Henrique de Jesus piorou. Ele está internado em coma na UTI do Hospital Samaritano, em Sorocaba. E foi enterrado durante o fim de semana o corpo do menino que morreu afogado depois de cair no rio Tietê, em Porto Feliz. Familiares, vizinhos e colegas de escola lutaram o velório no centro de Porto Feliz. Eles se despediam de Cauã Felipe da Silva e ao mesmo tempo consolavam os pais do menino. Ao som de um violino e acompanhado por lágrimas, o corpo foi sepultado no cemitério municipal. Cauã tinha 10 anos de idade. Ele era um menino tranquilo, calmo, estudioso, gostava de praticar esporte. O menino caiu no rio Tietê na última quarta-feira, dia 27, quando brincava com uma outra criança no bairro Ponte Nova. Segundo vizinhos, ele tentou pegar uma bolinha quando se desequilibrou. O pai de um colega viu o garoto instantes depois de ele ter caído na água. Pegamos até a ponte, olhando nas margens. Aí a gente subiu na ponte, olhamos para baixo e a gente avistou o corpo dele. Ele boiou duas vezes. Os bombeiros já estavam perto, a gente falou que ele boiou ali. Aí eles foram com a viatura e eu e o meu amigo de cima e entramos no mato. Só que a gente saiu no rumo onde ele tinha boiado, só que daí a gente já não conseguiu mais ver. Durante três dias, bombeiros e familiares tentaram localizar o garoto no rio Tietê. Na noite de sexta-feira, depois que os bombeiros já haviam encerrado as buscas, os vizinhos conseguiram encontrar o corpo. Foi o marido de Paula quem achou o corpo do menino. Eles estavam voltando, os três no bote, e resolveram dar uma paradinha num local entre as duas pontes para dar uma descansada. Daí a lumeu clareou com o farolete, aí virou o corpo boiando. Abalados com a fatalidade, familiares agradeceram a mobilização de vizinhos, parentes e moradores da cidade. Isso mobilizou também um pouco a população, que acabou ajudando um pouco a confortar a família. Um momento trágico para todos. Um homem ficou gravemente ferido depois de cair de uma altura de nove metros enquanto trabalhava em uma obra na cidade de Araçoiaba da Serra. A vítima foi socorrida à Santa Casa. Ainda em Araçoiaba, um homem de 28 anos, morreu depois de sofrer uma descarga elétrica durante o trabalho. Segundo os bombeiros, ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu. Na noite deste domingo, um homem morreu depois de bater de frente com um caminhão na rodovia João Leme dos Santos. De acordo com a polícia rodoviária, testemunhas disseram que antes do acidente, o carro vinha em zigue-zague na pista. A vítima morreu no local. O caminhoneiro não ficou ferido. Uma gestante morreu e um homem ficou gravemente ferido em Porto Feliz. Segundo a polícia, o motorista que teria provocado o acidente atravessou a pista em um lugar proibido e foi atingido por outro veículo. Com o impacto, ele e a mulher grávida de 7 meses foram arremessados para fora do carro. As vítimas foram socorridas ao hospital regional. De acordo com a assessoria de imprensa do hospital, durante uma cesárea de emergência, a mulher teve uma parada cardíaca e não resistiu. O bebê, que nasceu prematuro, ainda está na UTI em estado grave. Já o marido passou por exames e teve alta. Ainda segundo a polícia, outros dois passageiros do outro veículo envolvido no acidente tiveram ferimentos leves. Hoje à tarde, o motorista de um veículo levou um tiro com o carro ainda em movimento no Jardim Tamoio, em Jundiaí. Segundo a polícia militar, o homem perdeu o controle do carro e atingiu uma moto. O motociclista teve ferimentos leves e o motorista do veículo foi levado a um hospital da cidade. Ninguém foi preso até o momento. Um caminhão carregado de frango tombou hoje à tarde na rodovia Francisco da Silva Pontes, em Tietê. Segundo a polícia rodoviária, uma faixa ficou interditada. O motorista do veículo sofreu ferimentos leves. Uma comitiva formada por deputados federais, Ministério da Saúde, Ministério Público e Vereadores deram início à vistoria em hospitais psiquiátricos de Sorocaba. Veja a reportagem. No hospital mental, o objetivo era acompanhar como anda o processo de fechamento do local, que está programado para acontecer até 2016, como estabelece o termo de ajustamento de conduta, o TAC, que põe fim aos hospitais psiquiátricos. A unidade conta com 238 pacientes mantidos pelos próprios administradores, já que desde novembro, o mental não conta mais com a verba do Ministério da Saúde repassada pela Prefeitura. O contrato foi rescindido em novembro. O mental pediu uma diária de 150 reais por paciente. A Prefeitura ofereceu 42. O que a Prefeitura oferece não é suficiente para trocar o hospital. Então, eu não posso assinar uma coisa, porque se eu assinar um contrato dizendo que eu vou dar continuidade, eu estou assumindo um compromisso. Sendo que eu sei que esse valor aportado não cobre esse compromisso. Então, eu não posso assinar esse contrato de forma alguma. Para a coordenadora da saúde mental da Prefeitura de Sorocaba, o hospital não pode receber porque o próprio TAC, assinado com o Ministério Público, inibe esse procedimento. Então, a Prefeitura continua repassando aos hospitais aquilo que o Ministério da Saúde repassa. E o mecanismo para aumento da diária, ele é a partir de uma portaria que prevê a redução de porte dos hospitais. Então, o hospital mental recentemente teve uma redução de porte onde houve aumento da diária. Além disso, não é possível. Do hospital mental, a comitiva de autoridades veio até o Hospital Veracruz. E as condições encontradas aqui foram bem diferentes das divulgadas pela TV Sorocaba SBT durante visita da Comissão de Saúde da Câmara Municipal de Sorocaba, no início de novembro. No lugar de pacientes sem roupas, produtos vencidos e falta de profissionais no refeitório, internos vestidos, quartos limpos e todos sendo bem alimentados. Porém, para este funcionário do hospital, esta não é a realidade do lugar. É diferente. Hoje houve uma maquiagem por causa justamente da visita de vocês. Mesmo porque não existe um número suficiente de funcionários para manter isso limpo. Auxiliares de enfermagem, muito menos ainda. Hoje existem 70 auxiliares de enfermagem que cuidam de 322 pacientes. Desde o começo do ano, quando a prefeitura assumiu a direção, 40 internos já deixaram o local para residências terapêuticas ou voltaram para familiares. A intenção é fechar o Veracruz nos próximos três anos. A coordenadora de saúde mental reconhece a falta de funcionários. A gente tem tentado, na medida do possível, não estando mesmo com o hospital totalmente adequado, com o quadro de profissionais que é preconizado, nós temos tentado sim motivar os profissionais que nos ajudem a reorientar a lógica. A comitiva visitou ainda o Jardim das Acácias. O local abriga 105 pacientes e recebe do governo federal um repasse de 42 reais para cada diária do paciente. Duas outras visitas a hospitais de piedade de Salto de Pirapora estão programadas para esta terça-feira. Ao final, o grupo de saúde mental da Comissão de Seguridade Social e Família da Câmara espera dar novos rumos ao setor. Nós vamos fazer um relatório. Esse relatório deve proceder ou deve desenvolver alguns encaminhamentos. Um deles diz respeito a aprimorar a legislação no que diz respeito aos direitos das pessoas com transtorno mental. Nós também devemos fazer uma série de sugestões para outras esferas do Estado. Alguma coisa realmente deve ser feita. E o resultado da vistoria feita hoje em Sorocaba foi apresentado durante a tarde em audiência pública na Câmara Municipal. Para o vereador que convocou a audiência, o processo de fechamento de hospitais psiquiátricos e de reforço de atendimento na rede pública anda a passos lentos. A rede não está montada e automaticamente a rede não estando montada, você tem uma ideia, a cidade deveria ter três CAPS-3, só tem um inaugurado há dois meses atrás. Precisa acelerar esse processo. E culturalmente a cidade pensou muito só em internação, infelizmente. A saúde da cidade de Sorocaba só pensou nisso. E hoje precisa de desinternar, mas também precisa construir a rede preventiva de saúde mental. Na audiência foram exibidas reportagens do Noticidade que mostravam problemas no Hospital Veracruz em 2011 e o programa Conexão Repórter do ano passado. O procurador do Ministério Público Federal reforçou que o TAC tem por meta desfazer cenas como as exibidas no programa Conexão Repórter, em que aparecem pacientes nus e ambientes sujos. O Partido Sorocaba ganhou um pouco mais de um ano, em razão de uma reportagem feita pelo canal SBT no Hospital Veracruz, ele acabou ganhando doutoriedade em ano nacional, em razão de violações de direitos humanos de pessoas portadoras de transtornos mentais. Daquilo saiu, com a atuação de várias instituições, no termo de sistema de conduta. Para ele, os atrasos da Prefeitura se explicam por questões jurídicas em contratações. A utilização do CNPJ, da entidade que sofreu intervenção nas suas atividades, acho que isso foi um equívoco do ponto de vista jurídico, mas que já foi superado. Problemas podem ocorrer, mas os problemas que têm ocorrido aqui, eles têm sido superados pela atuação conjunta das instituições. A visão do governo federal é de que o TAC tem apresentado resultados. Eu acho que a gente está no caminho certo. Muito embora, eu acho que existem algumas questões, eu acho que existe alguma vontade, um clamor da sociedade para que as coisas aconteçam de maneira mais rápida, e apesar de a gente entender também que para acontecer o processo de desinstitucionalização, esse processo é um processo longo. Em Itudo, as pessoas foram presas suspeitas por tráfico de drogas. Uma delas, segundo a polícia, pode estar envolvida no incêndio a uma delegacia da cidade na semana passada. O homem de 18 anos e a mãe dele foram presos em flagrante porque na casa dos dois, no bairro Cidade Nova, havia porções de crack, maconha, balanças de precisão e mais de 2 mil reais em dinheiro. A polícia militar recebeu a denúncia de que o homem seria o suspeito de ter ateado fogo no depósito de uma delegacia no mesmo bairro. O incêndio aconteceu na noite de quarta-feira e destruiu materiais apreendidos, a moto de um policial e também uma viatura. Na porta da delegacia, havia sinais de uma tentativa de arrombamento. A polícia civil ainda investiga o caso. Ladrões tentam explodir e furtar caixas eletrônicos de dentro de um banco em Jundiaí. Os bandidos invadiram esta agência na Vila Hortolândia na madrugada de sábado para domingo. Quando a polícia chegou, eles tinham fugido deixando para trás duas bombas. Uma delas explodiu parcialmente danificando um caixa, mas o dinheiro não foi levado. O outro artefato precisou ser detonado por uma equipe do GART. Ninguém foi preso. Apesar das pancadas de chuva que ocorrem quase sempre no fim da tarde, Sorocaba apresentou hoje umidade relativa do ar de 53%, que segundo a Organização Mundial de Saúde é abaixo da média. A terça-feira deve ser de sol. Na cidade, a mínima será de 20 e máxima de 30 graus. Veja agora como fica o tempo em outras cidades da nossa região. Em Itupéva, as temperaturas variam entre 23 e 32 graus, mesma máxima prevista para Porangaba. Em Itapetininga, a mínima não passa dos 20 graus, máxima de 31 para Jundiaí. A Guarda Municipal divulgou as imagens da ação dos funcionários da empresa que faziam recolhimento de contêineres em Sorocaba e que foram registradas pelas câmeras de vídeo monitoramento. Olha que absurda a imagem que a gente vê agora. Podemos ver os funcionários da Gomes Lourenço jogando lixo no solo enquanto faziam recolhimento dos contêineres. Isso foi sábado na região central da cidade. A Guarda Municipal foi acionada. Funcionários da empresa, o secretário de governo e o subcomandante da Guarda foram até a delegacia onde foi registrado um boletim de ocorrência. A Gomes Lourenço era a empresa responsável pela coleta de lixo em Sorocaba e teve o contrato encerrado na última sexta-feira. Na manhã de domingo, funcionários de uma das empresas do consórcio que assumiu serviço na cidade faziam a limpeza de ruas no centro da cidade. E por meio de nota, a Gomes Lourenço afirma que foi surpreendida e que não aceita a decisão da prefeitura que não consultou a empresa para o cancelamento do contrato. Diz ainda que houveram problemas em somente quatro dias dos sete anos de prestação de serviços. A Gomes Lourenço declara que só iniciou a retirada dos contêineres para cumprir ordens judiciais. E o fez nos horários permitidos. A prefeitura encerrou o contrato porque alega descumprimento de algumas normas em contrato. O secretário de Serviços Públicos da cidade orienta a população para não depositar mais os resíduos nos contêineres, caso eles ainda estejam à frente das casas, pois esses recipientes serão retirados nos próximos dias pela empresa que prestava o serviço de coleta de lixo. E informou que a coleta continua normalmente. Chega o fim do ano, as lojas para atrair consumidores capricham nas decorações. Os shoppings também investem, sempre contando com a presença do Papai Noel. O gigante branco veio com estilo e sofisticação. Basta andar pelos corredores e ver tudo decorado. O primeiro Natal deste shopping na Zona Norte está colorido e gelado. Os personagens vieram do Oceano Glacial Ártico, onde o mar é coberto por camadas de gelo. A espécie de mamífero que chega a 700 quilos aqui é inofensivo, calmo. A gente quis trazer um Natal lúdico, com interação, onde a criança pode passear pela decoração com o trenzinho. E também chama a atenção o realismo dos ursos que fazem parte da decoração. E a decoração não ficaria completa sem ele, o bom e querido velhinho. Carinho e conversa quase ao pé do ouvido, só mesmo nesta época do ano. Encontro aguardado por todos. Para ela é um prazer, é uma coisa muito boa e tudo de bom que o Papai Noel e o Natal representam. O que você mais gostou? A barba. Com o trenzinho, as atrações não se limitam. Antônio Marcos foi o primeiro a passear entre os ursos. A volta no cenário, sob olhares atentos. A criançada envolve, né? Chega aqui e não tem jeito dos pais escapar. Se nesta época tudo fica com mais brilho e cor, por que não voltar a ser criança? Espírito natalino, né? É muito importante ter, né? Até você tirou foto? Até eu, até eu saí na foto. Linda! E por falar em comércio, as lojas, os centros das cidades de Sorocaba, Jundiaí e Tapetininga começam hoje a estender os horários. Portanto, a partir desta segunda-feira até o Natal, as lojas passam a fechar às 10 horas da noite, de segunda à sexta. Sábado até às 6 da tarde. E algumas podem abrir também aos domingos até às 2 da tarde. O Norte Cidade termina aqui. Fica agora com a SBT Brasil. Tenha uma excelente noite. Fica agora com a SBT Brasil.